GPS Speed, mostra a velocidade real mesmo? Não mostra né rapaziada? Speedometer é velocidade de painel com margem de erro 10% Ele vai marcar exatamente igual o painel de uma 160.0 vai marcar O teste que eu fiz ele marcou 1 a menos de uma 160.0 da Honda Que estava, sei lá, com 100 km rodado, tem um vídeo no Youtube inclusive A moto deu 142 no painel, deu 141 no Speedometer Que pode ter uma variação de 1 ou 2 aí Então vamos considerar que marca igual É um velocímetro por satélite Nada mais do que isso, referência de painel Velocidade real, menos 10% e marcha